Olá galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, um vídeo diário de notícias aqui do BJ. Se tu ainda não fez inscrição no canal, clica aqui em cima ou aqui embaixo pra ficar sabendo tudo sobre o mundo dos games. O Evo 2014 aconteceu nesse fim de semana e o Ed Boon, um dos criadores de Mortal Kombat, aproveitou as finais de Injustice pra apresentar o novo personagem de Mortal Kombat X, que é o Raiden, o deus do trovão. O trailer divulgado traz Raiden mostrando todas as suas habilidades, que são divididas em três modos de luta diferentes. O estilo Displacer é focado nas habilidades de teleporte do personagem. Já o modo Stormlord Raiden tem seu combate focado nos trovões, enquanto o modo Thunder God Raiden tem como objetivo o dano máximo e finalizações destruidoras. Lembrando que o jogo deve chegar pra PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One, mas a gente ainda não sabe a data exata. Mas ó, não foi só o Ed Boon que aproveitou o Evo 2014 pra fazer anúncios não, hein? O produtor da série Tekken, o Katsuhiro Harada, subiu ao par que aproveitou pra anunciar o sétimo capítulo da série. Além do trailer que você tá vendo agora, poucos detalhes foram revelados durante a competição. Mas algumas informações que vazaram um pouco depois mostram que o jogo será lançado pra geração atual e será construído com base na Unreal Engine 4. Além disso, Harada também deixou claro que mais informações virão no dia 25 de julho, durante a Comic Con que acontece em San Diego. A Activision tem até 2021 pra fazer alguma coisa com o Crash Bandicoot, ou então pode perder o domínio da marca lá nos Estados Unidos. De acordo com a Seção 8 do Estatuto de Direitos Autorais do país, uma companhia precisa providenciar uma declaração de uso ou de não uso desculpável de uma marca no escritório de patentes dos Estados Unidos entre o quinto e o sexto ano após o registro, entre o nono e o décimo ano e, subsequentemente, uma vez a cada dez anos. Os direitos de Crash Bandicoot foram renovados em 2011, quando foi usado o jogo de 2007 como exemplo de utilização. Agora, eles têm até 2021 pra pôr alguma coisa relacionada a Crash nas prateleiras, ou então perdem o domínio da marca. A boa notícia é que a Sony parece não ter desistido do jogo, e Andrew House disse que os fãs não deveriam abandonar as esperanças de ver Crash no Play 4. Será que vem? Quem estava esperando o puro realismo em Drive Club talvez não fique muito feliz com essa notícia. Isso porque no jogo a gente não vai ter nem embreagem e nem buzina. Quem revelou a informação foi Paul Ruitinski, diretor do game. Mas, pelo menos, você não vai precisar configurar o volante na hora do jogo. É só conectar o acessório, ligar o jogo e taca-lhe pau. E só pra lembrar que apenas um tipo de volante atualmente possui suporte pra embreagem no Play 4, é o Trust Master T500. E isso também não significa, né, que no futuro aí uma atualização não possa trazer esse recurso pro jogo. E uma loja lá na Rússia tinha listado Resident Evil Revelations 2 pra PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Mas tinha, né? Curiosamente, o título não aparecia disponível pra nenhum console da Nintendo. E mais curiosamente ainda, o jogo já não aparece mais no site. Será que o jogo tá vindo mesmo? E por que eles colocaram e já tiraram? Será que foi proposital? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Far Cry 4 vai ser lançado e até agora o que mais chamou a atenção foi o vilão que aparece na capa do jogo. Mas, ó, o produtor executivo do jogo, Dan High, explica um pouquinho pra gente sobre a construção desse personagem. Então se liga. Segundo o Dan, a ideia era dar um ar sofisticado ao personagem. Por isso ele tem um comportamento específico, o cabelo platinado e o terno rosa. Só que o cara é super cabreiro e comanda o país inteiro há 20 anos, sem que ninguém questione a sua autoridade. E sobre o terno ser rosa, o executivo diz que é uma homenagem à mãe de Pagan Min, que é o nome do vilão. E quem faz piada sobre o terno ofende diretamente a mãe dele, o que não é algo muito prudente a se fazer com o vilão de Snipe. Falando um pouco sobre o jogo, High disse que o mundo aberto do jogo é um dos principais elementos da jogabilidade e que ele vai ter dezenas de personagens pra interação. Sendo que cada um deles vai ter uma história pra contar e isso vai deixar a experiência com o game incrivelmente rica. Semana passada eu falei pra vocês que a Microsoft estava atrás de alguém pra trabalhar na divisão do Xbox, lembram? Pois é, agora a novidade é que de acordo com as atribuições da vaga, a gente consegue saber um pouquinho do que a empresa está planejando pro futuro. O anúncio revela que o trabalho não será exclusivo ao Xbox, mas também no Windows e em outros produtos em que a Microsoft está presente. Entre as responsabilidades do cargo está a dedicação ao trabalho em criar fortes laços com os estúdios First Party da Microsoft. Com outras informações somadas, dá pra perceber claramente que a companhia está querendo alguém pra montar uma equipe de desenvolvimento de jogos exclusivos. Títulos que serão repassados aos estúdios de casa pra produção. Com isso, a companhia vai ter mais controle sobre a franquia e vai poder escolher quais estúdios vão ser responsáveis pelos novos títulos. A empresa já tinha prometido dar mais atenção aos exclusivos dessa geração e, pelo que tá parecendo, Phil Spencer tá fazendo de tudo pra cumprir a promessa. Semana passada eu comentei que a Neversoft tava acabando, né? E hoje no BJ eu indico pra vocês um artigo que fala de nove lendas da Neversoft que vão deixar saudade. Não deixa de conferir. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do Checkpoint de hoje. Lembrando, é claro, que se ainda não fez a inscrição, clica aqui em cima ou aqui embaixo e dá um like no vídeo. Se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais. Lembrando que essa semana a gente continua com as meninas no controle do gameplay, então apareçam lá pra ver a gente das seis às oito da noite, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Beleza? Até mais, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri